A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguns contidores já cá estão desde o principio da semana Falava o caso do Mineirinho, Adriano de Sousa, que está cá já treinado pelo menos esta quarta-feira Fazer que já os bons turcos A CIDADE NO BRASIL 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 E ESSENTIA A CIDADE NO BRASIL stop Brasil Hor呵ita A CIDADE NO BRASIL Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro, o estado em Marelo e o Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro, o estado em Marelo e o Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro, o estado em Marelo e o Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro. Atenção ao meu campo para três cidades do Rio de Janeiro.